Quando o Presidente da República coloca para a nossa sociedade que você tem que comemorar um período e um dia onde se deu o start para que você pudesse matar, para que você pudesse torturar, para que você pudesse ter desaparecimento de pessoas que lutaram para que a gente tivesse uma classe social trabalhadora com direitos, onde a gente tivesse a soberania nacional, onde a gente tivesse a mínima dignidade de direito para comer, para viver, para poder dar conta da família e da relação da classe trabalhadora. Isso não tem que se comemorar. Esse dia é um dia que nós não gostaríamos que voltasse para a sociedade brasileira, que a gente não colocasse isso como uma comemoração aonde você matava, aonde você tinha desaparecimento de lideranças políticas. É importante dizer que isso retrata a tão qual violência que esse senhor que preside o Brasil está abrindo para a nossa classe trabalhadora e a nossa sociedade. Jamais comemoraremos esse dia de matança. Jamais comemoraremos esse dia aonde tantos desaparecidos políticos que até hoje não foram encontrados. Basta de tanta violência.